Cristo foi preparar-nos lugar Na celeste morada do mar Onde havemos de breve chegar E onde nunca o pecado nos trai Lá no céu, lá no céu Cristo foi preparar-nos lugar Lá no céu, lá no céu Na celeste morada do Pai Estaremos ali com Jesus Desfrutando sem fim seu amor Da perene morada de luz Inevável jardim do Senhor Lá no céu, lá no céu Estaremos ali com Jesus Lá no céu, lá no céu Desfrutando sem fim seu amor Nesse lar tão feliz, eternão O pecado jamais há de entrar Só a glória, a pureza e o prazer Aos salvos com Cristo onde está Lá no céu, lá no céu Lá no céu, lá no céu Nesse lar tão feliz, eternão Lá no céu, lá no céu Acharemos descanso ao final Lá no céu, lá no céu Amém Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto